Música Trap do vaso Tá, vamos, vamos Rick Espera, Rick tem que espirrar Pronto, resolveu Aquele quarentinha de dano Só pro cara ficar como? Ligeiro, né? Ligeiro Cara, o pior é que eu não curto muito a cara Nesse jogo não, cara A AK que era melhorzinha era a AK do Era do Miausculo Que tinha uma AK dourada Não lembro, alguém tinha uma AK dourada, mano Era melhorzinha, mas mesmo assim era ruim Sabe? Mesma boa era ruim, sabe? Ok Nossa A velocidade, o cara vem Hum, só tenho duas balas Isso é um problema Isso é um problemaço São very big problems Isso é problema Ah, é dita, mano Isso é bom Isso Isso Boa Pro amor, tu joga a 10, né? Tá Queira Eu viro empréco Não. Beitado. Beitado. Ok. Ih, rapaz. Aquela rampa ali no meio do nada ali. O cara tá rodando a rampa sozinho, velho. Perdi. Perdi. O cara tá rodando a rampa sozinho, mano. No meio da rua. O Rick tá como? O Rick tá um fire, velho. É o famoso Rick sem alma e sem coração, né, mano? Cara. Ok. Vou pegar mais madeira aqui. Tá. Tá meio longe, hein? Tá meio longe, hein, chat? Fala, Nicolas! Nicolas x235. Muito obrigado pelo seu sub. Primeira vez dando sub aqui, Nicolas. Muito obrigado aí. Seja bem-vindo à família. Bem-vindo à manada, velho. Muito obrigado aí pelo seu sub. Tá? Hoje, se Deus quiser, eu vou ter tempo de... Botar os gift cards e os V-Bucks aí na loja. E todo mundo que é sub ganha ponto três vezes mais rápido. Então... É... Você vai ter essa vantagem aí também. Vai poder usufruir aí, né? Tamo junto, Nicolas. Obrigado, velho. Caraca, tá longe, velho. Vambora, vambora. Só corre. A cada dia a mamada se completa. É, tá ligado. Vê se pegou o Rick Tóxico e não tá mandando nenhum burrinho. Cara, aqui eu tô... Sei lá, mano. Tem que jogar bem, né? Pra mandar o burrinho. Tem que mandar uma play boa, né? Será que veio o Narutinho? Vem, Narutinho, conforme, velho. Salve para o Lox. Salve. E aí, mano? Galera, quem for novo na live aí e quiser seguir a live aí, dá uma moral. Pessoal que também tiver Amazon Prime, Twitch Prime aí, tiver um Primezinho sobrando aí. Quiser mandar. Se você assiste vídeo Primes, você pode virar sub de graça aqui, tá? Só dando a dica aí. Por incrível, parece que tem gente que não sabia, tá? Que se tiver Amazon, pode ser sub de graça na Twitch. E sim, você pode. Você pode! Agora, aproveita por isso, mano. O cara fica segurando a parede, aí... Vara, tá ligado? Quando o cara tá com pouca vida assim. Precisa nem roubar a parede, é só... Mirar nele e esperar para a P90 passar um tiro ou dois que o cara morre. Esse que é o esquema. Fia nojenta, né, velho? Ó o Rick ali. Será que o Rick com o Rick dá bom? O que é o Rick? O que eu não posso comprar? Caraca, custa 600! É. Bom, por isso que eu não posso comprar. Tem um amigo que a conta do Amazon tá no e-mail do pai dele. Tem como ele resgatar o sub pra ele com a conta do pai dele? Ih... Não sei, velho. Talvez ele consiga linkar, assim, a Twitch. Ele pode linkar a Twitch dele com a Amazon do pai dele, eu acho. Eu acho. Tô vendo alguém de AUG, velho. Ali, ó. Vamo procurar treta, né, velho? Ah, pronto. Esquece, não vamo procurar, não. Vamo procurar mais nada, não. Quero mais saber, não. Eu usei a AUG e tá foda. Tá foda, tá foda, tá foda. Ok. Opa, isso aqui eu posso fazer uma AUG, não posso? Posso. Ah, moleque. Agora é tomar lá da cá. Deu, agora nós podemos atirar de longe também. Agora o bagulho fica louco. Vai ter um negocinho de revelar, meu negócio de revelar é cheatado, velho. Ai, já tomou 100, já. Vai ficar tranquilo. Pode me marcar, mano. Não vai mudar nada. Pode me marcar o quanto você quiser, velho. Vou continuar atirando. Ai, meu Deus. Ainda bem que aparece o rastro, cara, que se não... Ih, 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 ih. Engraçado, né? O cara com skin de mamute. Que não é uma skin que o pessoal muito usa, assim. Engraçado, né? Engraçado, né, velho? Coincidência? Engraçado, né, mano? Ah, era pra ter acertado esse tiro, hein, mano. Ah, cara, para de subir, velho. Porra. Mas que coisa, velho. Coisa ridícula, velho. Coisa ridícula, mano. Para de subir, mano. Não quero morrer de queda. Boa. Vai ficar forçando a gente a morrer de queda, tá ligado? Será que dá pra sair do gás? Meu Deus. Acho que vai dar. Acho que vai dar. Acho que vai dar. Vai, 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 vai. Ah! 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 Saiu. Saiu. Ainda tem um caminhãoz... Ah, não tem, não. Caminhãozão já foi de ralo, já. Mano, tô no limite da safe, cara. Acho que tô jogando PUBG, tá ligado? Pela venta, transforma qual arma? A gente transforma naquela SMG, a aligeria, a mais rápida ali, ó. Que é roubada também. Mas eu gosto muito de P90, então não vou... Destrocar, não. Você gosta da SMG rápida? Ela é boa, cara. Teve um vídeo que eu tava jogando aí. O cara veio com uma SMG rápida dessa dourada. O cara me matou em um milésimo de segundo. Parada mais... Mais stonks que eu já via. Foi o cara me matar com aquela SMG dourada, mano. Tipo, o cara chegou e fez assim, ó. Acabou, morri. Foi isso. Criou muito esse envelopamento? É... Sábado à noite eu vou receber os envelopamentos. E vou botar na loja aí. Pra quem quiser, tá? Aí fica de boa pra resgatar. Vai ser bem de boa pra resgatar. Tá. Tá. Se eu botar pra cá... Acho que eu posso vir pra cá. Eu posso dar uma nadada aqui por enquanto? Eu acho que eu não vou ser muito punido aqui, não. Tá. Tá. Tem um cara lá em cima, ó. Um cara lá em cima. Ver se tem alguém aqui por trás, aqui, né? Acho que não. Vou aproveitar, vou subir aqui, ó. Eu podia ter pego aquela arma de... De revelar, né? Dei mole. Teve um cara que eu matei lá, ele tinha arma, mas... Só falta eu acertar tiro com a algo, né? Se eu acertar fica bom. É isso. Deleted, velho. E o cara tinha uma snipe... Ah, essa aqui é a snipe... Ah, não. Essa é a snipe normal, né? É, não sei. Vou levar, vai. Vou levar, vou levar. Vou levar, vou levar. Cara, como é que eu vou derrubar isso? Muita coisa pra derrubar, mano. É, muita coisa pra derrubar. Não vai dar pra derrubar, não. Vamos funcionar na loja? Eu já explico, já, mano. É só você assistir a live, mano. Quanto mais você assiste, mais pontos você ganha. Aí você bota exclamação loja aí no chat e troca. Pelas coisas, é só isso. É só assistir. Qualquer um pode ganhar. Claro, se você for sub, você ganha pontos três vezes mais rápido. Mas fora isso... Qualquer um pode resgatar aí. É bom que quem ganha as coisas acaba sendo pessoas que assistem... Que estão sempre aí com a gente, tá ligado? Hoje eu vou reiniciar a loja. Eu vou botar mais coisa na loja. Porque acabou todos os produtos que tinham. Tudo que tinha na loja acabou já. O pessoal resgatou tudo já. Vou botar mais coisa hoje. Olha, o cara tá de Spice, é a impressão minha. O cara tá de Spice, hein, mano. O cara tá de Spice, é a impressão minha. É os pro players da arena, velho. O cara tem peixe, tem mini, tem Spice. O cara tem tudo. O cara é perfeito, né, velho. O cara é o Rodrigo e o Hubert da arena. As armas do cara, velho. As armas do cara na arena, velho. Dá uma olhadinha nos itens que o cara tava, bicho. Impressionante. Impressionante, cara. Esse embrulho que tá usando o passe, não. Esse embrulho é um embrulho especial dessa temporada. Que só dá pra conseguir pôr através de código, tá ligado? E sábado eu vou receber 25 deles e vou botar aqui na loja da Twitch. Então quem quiser aí, sábado à noite, tá? Vai ser mais madrudo que noite, na real. Na hora que eu vou receber, mas... Eu vou conseguir mais. Eu ganhei 25, só que vazou. Eu deixei vazar na live sem querer. Coisas que acontecem no ao vivo, né? Ah, o pessoal ontem pegou 25 aí. Só tem um, só tem um, só tem um. Ué? Só tem um. Só tem um vivo. Só tem um. Aê, moleque! A vingança do Rick tóxico, velho. É claro que o Rick, cara... Não tem como não ganhar com essa skin, né, cara? Não tem como, não tem como. Vai, Rick, manda. Manda. Ah, tá maluco, velho. É claro que essa skin tem que ganhar, porra. Como é que eu não vou ganhar com essa skin, mano? Tá aí. A vingança do Rick tóxico. Incrível. Incrível, incrível, incrível. Arena melhor do que casual. Na temporada 7. Quem diria, hein? Quem diria? Quem diria? Tchau, 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 tchau.